Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha faz boas pra foto Pago mais no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e vai jogar no fifa Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo então vamos foder Se essa porra é um jogo eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã e eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim de amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo o amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Não volta e volta o meu coração Eu não sei que fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa é fácil E sempre dói no meu coração A saudade Sempre com barra no pente Essa daqui vira trend Olha faz boas pra foto Pago mais no tiktok Sempre com o belo page Esse daqui vira um trade Revolve o fosfoso pra foto Roba uma do tiktok Tipo não é, ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã, que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas, mas hoje eu quero você pra mim Do nada cê vem cruzando meu caminho Sabe que eu sou complicado, será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente, eu divido contigo o meu rendimento futuro Sempre com bala no pente 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 Mostrar oiente Sempre com bala no pente Se você tá confirmando Muitas pessoas costumam Tipo não teaches com bala no pente Que eu mais gosto Enquanto eles lança carro Noi ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce e bola pra noi choque Em câmera lenta tira foto Faz história com os bandido Que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda noi comprou Por isso que ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado As sete avesso Sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura, eu surto O barão roncando com as frose do olifã Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda, destrador de periquita Paribaba e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem vinda a bebê, tá com a tropa do arrancadil E SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê atura ou surta E SP, MC Paiva, vindo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva Agora se conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí, que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu ter no telefone E aí, tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante, Love, Fuck Restante, Love, Fuck É o Coutinho Então pega a visão Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama Hoje é maior satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tava felizão Ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia, com hat lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós do pique praiano de havaiano e ouro branco Mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama a cada movimento Ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumenta Mas papá que vem de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacanas Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosas querem virabela Pra passar lá no hook Avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte Os mandraki na tela Com as loirinhas da PUC e praia E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandraki adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandraki adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga A nós aí Navegando no progresso Pra Iô de novo, de novo É tchau pros berrecos E pra fechar com chave de ouro A nós aí Navegando no progresso Pra Iô de novo, de novo É tchau pros berrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano das famílias Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós A nós aí Navegando no progresso